Barabum, babari, barabum, babari, barabum! Que loucura é essa? Mas o corte ficou bem melhor do que esse grito aqui no começo. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse corte do Resenha com TF. Você vai curtir bastante o canal. E barabum, babar... Você falou lá atrás, isso ficou guardado aqui pro momento chave, que você não entende o que é esse amor do povo brasileiro pelo Jorge Jesus. E ele é um dos cotados pra seleção brasileira, que tem o Carlo Antielotti como desejo do Edinaldo, que é o presidente da CBF. E o Jorge Jesus é colocado como possível plano B. Você acha que se o Jorge Jesus for colocado como novo técnico da seleção, será um grande erro, como foi, por exemplo, uma escolha de um Dunga ou algo do gênero? Ou você não chega tanto em relação a isso? E qual seria o seu técnico escolhido pra comandar a seleção brasileira nesse próximo ciclo de Copa do Mundo? O Jorge Jesus fez um trabalho incrível no Flamengo, no curto período que ele esteve no Flamengo. Eu acho que isso é inegável. Mas tudo que ele fez depois que ele saiu do Flamengo é muito ruim. Muito ruim. E ele é um técnico que, sabe... Ele virou pessoa não grata em Portugal, né? Fechou as portas do Sporting, fechou as portas do Benfica pra ele. Foi pra Turquia. O Flamengo também não fez bom trabalho. Eu acho, cara, apostar nesse mito que foi criado nesse curto período dele no Flamengo, né? Pra assumir uma seleção brasileira cheia de moleques, né? Cheia de jogadores jovens que precisam de um... Mais do que um treinador, eles precisam de um cara com um perfil de realmente desenvolver jovens talentos, né? Eu acho que... Por isso que eu acho que o Edinal tá tão obcecado pelo Antilote. Porque o Antilote, ele tem o perfil perfeito, eu acho, do treinador de seleção brasileira. Tem um cara que faz o simples, que faz o feijão com arroz, que sabe se adaptar ao talento que ele tem, que não é fechado com um sistema tático, né? Que faz muito bem esse trabalho de vestiário. E que, poxa, já tem um... Que, cara, é o grande responsável, né? Pela explosão do que é o maior talento do futebol brasileiro, do que vai ser o maior talento do futebol brasileiro na próxima década, né? Que é o Vinícius Júnior, né? O capitão dele também foi, cara, o líder do vestiário dele no Real Madrid, o Casimiro, antes de ir pro Manchester United. Ou seja, ele tem, cara, relação com o Ronaldo, né? Excelente, cara. Os grandes ídolos, Kaká. Eu acho que é o perfil ideal. O problema é que o Real Madrid não quer deixar ele sair, cara. Florentino Pérez não quer deixar ele sair. E tudo indica, pelo menos nos últimos dias, que o Real Madrid não vai deixar ele sair, de que ele não vai sair do Real Madrid, esse ano. Dois jornais espanhóis, o Wise e o Marca, publicaram essa semana de que a CBF poderia esperar até 2024, né? Até ele acabar o contrato dele com o Real Madrid, o que eu acho uma loucura. Cara, tem eliminatória já, tem Copa América, você não pode... O que você vai fazer? Vai ficar com o Interino até o ano que vem? E se o Interino começar a ganhar tudo? O que você faz? Vira o técnico da Argentina, né? Vira... É. Sabe? Então, eu não sei, cara. Eu não sei o que a CBF vai fazer, mas eu acho que tinha que ser Antielote ou um Fernando Diniz, um Abel Pereira, que são aí caras que já estão integrados aí, né, com o futebol brasileiro e tal. Eu acho que o perfil do Jorge Jesus... Eu acho que seria... Cara, ele é um grande estrategista, né? Mas ele é um cara com... A bagagem seria ruim. A bagagem dele, cara, a personalidade dele, relação com os jogadores do vestiário, o ego, né? E a prepotência, a arrogância, que são, cara, gigantescos. Eu não sei. Mas eu tô achando que vai ser ele mesmo. Você acha que ele dura até a Copa de 26, se for ele? Ah, cara, tem que durar, né? Não dá pra tirar o cara no meio do caminho. Acho que vai ser um projeto de longo prazo. Mas vamos ver. Eu acho que a gente vai saber isso em breve. De repente, o Edinaldo tá tão obcecado com o Antielote que ele espera até o ano que vem. As eliminatórias começam só o ano que vem. Ou começam esse ano. Eu acho que já é agora em setembro, né? É, já é em setembro. As eliminatórias é tão fácil. Ainda mais agora com o show de vagas que é pra Copa do Mundo. Dá pra empurrar com a barriga, talvez. É, pode ser, pode ser. Você pega dois ciclos de Copa com... De duas Copas do Mundo com o Antielote, 26 e 30. De repente, vale a pena. Seis anos de Antielote na seleção. É, vamos ver. Ele falou que ia se aposentar em 2004. Agora ele já falou que já não vai se aposentar mais. Então, já tá pensando na Copa. E ia se aposentar de repente tirar o Brasil da fila, 24 anos de ano. Não, a informação que eu tenho é de que ele adora a ideia de treinar na seleção brasileira. Só que, cara, ele tem contrato com o Real Madrid e ele nunca saiu mal de nenhum clube, cara. Então, ele não vai brigar com o Real Madrid. Ele não vai pedir pra sair. Então, a possibilidade seria o Real Madrid deixá-lo sair. O problema é que, cara... É, o Real Madrid não quer deixá-lo. Improvável de acontecer. Isso é provável de acontecer. Eu acho que ele vai acabar ficando o mesmo. Não. E aí